Olá, eu sou o Pedro Siqueira e estou aqui para lhe fazer um convite especial. Dia 15 de agosto, sábado agora de 2020, temos a festa de Nossa Senhora da Assunção. Vamos homenagear a nossa mãe com muito amor, muito carinho. Vamos fazer uma festa para ela. Então, se você gosta de rezar, venha rezar o terço comigo aqui no meu canal do YouTube em português, dia 15 de agosto, sábado de 2020, às 4 horas da tarde, aqui no meu canal live. Então, venha rezar conosco, terço em honra de Nossa Senhora da Assunção, dia 15 de agosto de 2020, às 4 horas da tarde, aqui no meu canal live. Inscreva-se aqui no canal para participar, compartilhe esse vídeo aí com o pessoal que você gosta, com seus familiares, com seus amigos, com vídeos para rezar conosco, tá bem? Um forte abraço!